Salve RetroGamers, bem-vindos a mais um tutorial de Wii U. Dessa vez nós vamos fazer um upgrade de armazenamento. Talvez você esteja usando um dispositivo USB pequeno e comprou um maior, um HD ou algo assim. E eu digo dispositivo USB porque pode ser qualquer coisa na verdade. Um HD externo, um pendrive ou, como eu uso, um cartão SD no adaptador USB. Nintendo Switch 3DS e DS é na HL Shop. Desbloqueados, atualizados e com jogos é só receber e jogar. E se preferir bloqueado, tem também. Nossa parceria já tem dois anos, compra 100% segura, loja de confiança garantida pelo Planeta Retro só vai. Parcelamento em até 12 vezes, envio no mesmo dia e tem suporte após a venda para tirar suas dúvidas e até te ensinar a colocar mais jogos. A loja também dispõe de muitos acessórios como o R4 do Planeta Retro, cartões SD 100% originais, películas, baterias, bolsas, carregadores e muito mais. Entre em contato no Instagram ou no WhatsApp da loja e diga Vim Pelo Planeta Retro para ganhar um super brinde e ajudar também o canal aqui. Contatos na descrição. Sempre que você precisar desbloquear ou atualizar, simplesmente veja a página inicial do canal. Eu sempre ponho esses vídeos no início de cada playlist lá. Se você estiver inseguro de seguir um tutorial e quiser o meu suporte online direto, o link do serviço está na descrição e eu atendo online via chamada de vídeo no WhatsApp, enquanto você está no conforto da sua casa e o preço é simbólico. Durante o tutorial você verá essa barrinha na parte de baixo mostrando um código e o progresso do tutorial. Se você tiver algum problema durante o tutorial, anote esse código da parte onde você teve o problema e entre em contato para o serviço que eu informei agora há pouco. Ou para ajuda gratuita você pode entrar em um dos grupos do canal, no WhatsApp, Telegram, Discord ou Facebook. Poste o seu problema lá junto com o código que você anotou e uma foto ou vídeo do erro no seu aparelho. E isso ajuda muito as pessoas a conseguir te ajudar, beleza? Não esqueça de ler as regras do grupo para evitar ser banido logo de cara. Você entendeu, velho? Eu sempre estou mais ativo ajudando nos grupos de WhatsApp, mas eu acesso diariamente todos os outros também. Se você quiser entrar nos grupos para trocar uma ideia, combinar jogatina, ficar atualizado sobre o que está rolando no mundo dos games ou só para cair na zoeira, você também é muito bem-vindo. Link dos grupos na descrição. Comportem-se! É mentira, eu sou bem macho! Dados os avisos, vamos lá! No meu caso, o meu dispositivo tem 128 GB e eu vou aumentar para 512 GB, porque eu quero alguns jogos de GameCube e Wii também instalados aí. Mas eu não quero ter que baixar todos os jogos que já tem lá, tudo de novo. Até porque a lojinha, apesar de que é muito boa, é bastante lenta. Então, eu vou transferir tudo de um dispositivo USB para outro. Porém, como todo mundo sabe, não é tão simples assim. Você não pode simplesmente conectar no seu computador e copiar de um dispositivo para o outro, porque ele simplesmente não funciona em qualquer outra coisa depois que for configurado no Wii U. Mas fique tranquilo que nós vamos fazer isso aqui no próprio Wii U, beleza? Lembrando que não importa se você tem desbloqueio ou não, o processo é a mesma coisa. E também, outro detalhe que talvez vocês não saibam, isso não pode ser feito via cartão SD lá na entrada de cartão USB. Aquela entrada lá da frente do Wii U, ele não usa para instalar jogos. Ele só instala por uma mídia na saída USB. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, com o seu Wii U desligado, remova todos os dispositivos USB que estiverem conectados nele, inclusive controles e outras coisas. Não pode ter nada nas portas USB dele nesse momento. Importante aqui você entender que nem todo dispositivo funciona, certo? Por exemplo, alguns HDs externos simplesmente não vão funcionar e nem reconhecer, né? E eu vou dar dois exemplos aqui, só para você não ficar na dúvida. Então, só acompanha aí o vídeo sem pular, ok? Esse HD aqui, olha só. Fisca a luzinha e tudo mais. A gente vai no menu aqui de gerenciador de dados, põe para formatar, tira, conecta, faz tudo, mas ele não tem nenhum progresso. Isso provavelmente porque o HD não é mesmo compatível com o Wii U. É isso. Não tem o que fazer. Não é qualquer HD que você vai comprar e vai funcionar. Eu também não tenho recomendação aqui do HD certo que vai funcionar para você. A única coisa que eu posso dizer é que tem que ser um HD de pouco consumo de energia. Aí ele consegue realmente manter esse HD funcionando. É compatível, né? Geralmente. Então, eu vou desligar o aparelho antes de remover esse HD. Esse segundo HD dá um sinal sonoro logo que ligamos o Wii U. Isso porque ele não tem energia suficiente para funcionar. Talvez se você usar um cabo Y, aquele com duas saídas USB e conecte nas duas portas, você consiga aí alimentar melhor o HD para o Wii U conseguir usar. Podem ser vários outros problemas também, como HD, pendrive ou SD corrompidos, e vai funcionar até certo ponto, vai reconhecer alguns jogos e tal, mas os jogos serão corrompidos a partir de uma determinada quantidade de gigas. Não funciona, da tela preta e etc. Fique atento nisso, principalmente se você achou que era o grande espertão e comprou um dispositivo desse na China bem baratinho, né? É óbvio, né? É muito óbvio que vai dar merda se você fez isso. Pronto. Com isso esclarecido, vamos continuar. Eu vou agora introduzir somente o novo dispositivo, no caso, eu usava um de 128, eu tirei ele, vou conectar o meu novo dispositivo, que é de 512. Novamente, pode ser HD, pendrive ou SSD, como eu estou fazendo com o adaptador. Ao ligar, ele deve iniciar nessa tela aqui pedindo para formatar. Se não aparecer isso aí, ok, eu vou mostrar como chegar lá. Abra as configurações, gerenciador de dados, formatar dispositivo USB. Lembrando que isso vai apagar tudo que tem no dispositivo e somente vai poder ser usado no Wii U, ok? Você não vai poder ficar trocando e utilizando em outro aparelho. Isso, acredito que você já saiba. Concluído. Agora, eu devo desligar o meu Wii U. Se você tiver problemas aí durante a formatação ou algo assim, já sabe que tem algum problema aí com o seu aparelho, né? Com o seu dispositivo, no caso. Eu vou conectar o dispositivo anterior, que está com jogos, e agora os dois dispositivos vão ficar conectados ao mesmo tempo. Ligue o seu Wii U. Quando ele ligar, é obrigatório essa mensagem aparecer. Se ela não aparecer, um dos dois não reconheceu aqui. Tente remover, reconectar, limpar, faz o que for possível. Claro, com o Wii U sempre desligado quando for tirar, ok? Gerenciador de dados. Gerenciar dados. Eu tenho um dispositivo com jogos e um sem os jogos. Lembrando que pode variar. O meu dispositivo que tem jogos é USB 1 e o novo é USB 2. Mas pode ser que seja o contrário para você. O que tem os jogos é o 2 e o que vai ser utilizado depois é o 1. Não faz diferença. Isso é a ordem das portas que você colocou lá atrás, ok? Aqui, selecione o dispositivo que tem os jogos. Toque em copiar, mover. Copiar. Selecione todos os jogos que você quer copiar e depois toque em copiar e selecione o dispositivo novo. Dependendo da quantidade e tamanho dos jogos, pode demorar bastante. E dependendo da qualidade do HD, do adaptador, do SD, da velocidade de escrita e leitura de ambos os dispositivos, pode levar até algumas horas ou até mesmo dar erro. E olha só. O meu deu erro aqui, pessoal. Infelizmente, isso pode significar que eu tenho um dispositivo falso, que não tem a quantidade de gigas que ele diz ter. Mas pode ter sido também estresse da porta USB. Eu vou tentar aqui outra vez, só que um pouco diferente. Eu vou dar uma olhada aqui no que deu para passar. Deu para passar alguns aqui. É para eu não repetir tudo de novo. E olha só. Agora eu vou tentar de um em um, ao invés de passar todos de uma vez. Pode ser melhor assim, né? Estressa menos a porta e vamos ver no que vai dar. Voltando aqui, pessoal. Eu tive uma tremenda dor de cabeça. Eu esqueci até de gravar essa parte, mas não faz nenhuma diferença, tá? Eu tentei outra vez. Deu outro erro. E dessa vez eu tive até que desligar o aparelho forçadamente, porque travou tudo. Mas ok. Um dos adaptadores eu descobri que estragou. Simplesmente estragou durante essa transferência. Acontece. Um dos dois já não reconhecia mais o sistema, então eu tive que procurar aqui pela bagunça um outro adaptador e consegui finalmente passando de um em um jogo. Na paciência. Demorou um pouco, mas funcionou. Está tudo aqui certinho. Eu não fiz nada de diferente. Ok? É bom que já fica a experiência aí. Se funcionou para você, deixe o like, se inscreva no canal e poste nos comentários que o vídeo funcionou para você e a data que você seguiu este tutorial. Para ajudar aí as outras pessoas que têm dúvidas se o vídeo funciona ou não. Se não funcionou, não esquece que tem o meu suporte online direto e tem ajuda gratuita nos grupos do canal. E os links estão na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Este canal nem sempre recebe monetização devido ao conteúdo de desbloqueio. Você pode nos ajudar doando no Pix ou participando das rifas do canal. Links na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.